Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma matéria que põe em xeque a atuação do ator Gian Yaman. Dá para ver que a estreia dele na Itália, mesmo tendo uma legião de fãs, também vai gerar muita expectativa e os críticos ali vão estar de olho para ver como vai ser a atuação do ator. Gerou de uma leitora ali um questionamento sobre a atuação do Gian. E teve uma resposta sobre isso e como eu falei, eu vou trazer a matéria, todas as circunstâncias para vocês entenderem o que aconteceu. Mas o Gian, pelo jeito, será muito cobrado nesse seu primeiro papel falando italiano. Então vamos torcer os dedinhos para que ele receba toda a vibração positiva e dê tudo certo. Não vai ser tão fácil assim como a gente imagina. Ao mesmo tempo que ele tem um apoio dos fãs, como eu falei, os críticos de cinema, televisão, vão estar de olho em qualquer deslize, dificuldade em pronúncias. Vai ser realmente um grande desafio. Mas eu já conto mais detalhes para vocês. Antes disso, eu vou pedir para você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então saber da notícia. O título em si já começa bem impactante, bem negativo, que começa assim. Dian Yaman, o Durotac, não era para ser bem sucedido, a verdade emerge. Dian Yaman é celebrado na Itália como um grande talento, mas há quem questione a capacidade de atuação do ator turco. Desde que o Média 7 te transmitiu os episódios da novela turca O Pássaro Madrugador. Dian Yaman também se tornou uma celebridade no meu país. O ator turco certamente conquistou a atenção do público feminino, por causa de sua beleza e seu físico de fisiculturista. E, consequentemente, a mídia local bombou sua figura, fazendo dele uma estrela em todos os aspectos. Para aumentar essa aura de grande estrela da cena cinematográfica, houve no ano passado a história de amor com Diletta Leota. Certamente a mulher mais amada e celebrada no mundo do entretenimento pelos italianos. Ainda hoje falamos dele, mas pelas supostas histórias de amor. Há meses insistimos em um suposto flat com Francesca Quilemy, do que pela ficção ou filmes em que atua. Segundo a matéria de Trending News, que segue falando, A questão surge espontaneamente. Se esse sucesso, em suma, se deve exclusivamente a uma aparência física fora do comum, ou se além da beleza também há talento. Certamente a presença de palco lhe ofereceu oportunidades de trabalho, como o papel de Sandokan. Se essa confiança é recompensada pelo desempenho, só saberemos com o tempo. E Aman pode saber como agir? A resposta de Chequipaone. A curiosidade sobre qual é o real potencial de Jan Aman também surgiu em um leitor da Novo TV, que pediu uma opinião a Alessandro Chequipaone sobre o assunto. O senhor ressalta que até agora Jan só atuou em novelas turcas, que são claramente dubladas em italiano. E, portanto, pouco se entende sobre a entonação e credibilidade que o ator é capaz de colocar nas piadas. Além disso, por se tratar de trabalhos em que não se exige grande capacidade expressiva, muito pouco se compreende desse outro aspecto, essencial para uma avaliação. Em resposta, o senhor editor da coluna admite que, no momento, é difícil entender quais são as reais habilidades de atuação do turco. Acho que devemos esperar por ele a oportunidade de um verdadeiro filme do ator. Enquanto ele fizer apenas ficção romântica, nunca saberemos se ele é bom e bonito. No entanto, ele acrescenta que o primeiro teste real virá em breve com o papel de Sandokan. Ele será o protagonista e, pelo que entendi, atuará em italiano. Esse será um bom teste para Jan Yaman. Ele finalmente poderá demonstrar-se a mais do que apenas músculos. Deixo claro que essa aqui é uma opinião pessoal do jornalista e não expressa a minha opinião. E já tem alguns erros, né? Porque Sandokan já irá falar inglês. Porque, para eles que não sabem, o Jan domina várias línguas. Vai falar em italiano, especificamente, na série Viola Comemari. Vamos combinar que Jan já mostrou várias expressões faciais fazendo as séries turcas. Teve grandes desafios de mudança de personagem. Talvez o pessoal ali não esteja tão bem informado. Só colocando aqui também um pouquinho o meu ponto de vista. Então é isso, pessoal. Sempre buscando atualizar você sobre todas as notícias que circulam por aí. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!